O posto batia no Espírito Santo, a minha vida mudou totalmente, completamente. Eu não consigo passar um dia sem evangelizar uma pessoa. Glória a Jesus, não consigo. Todos os meus familiares que eu tive a oportunidade de chegar perto deles já foram evangelizados. Estou trabalhando na faculdade, no Village, ali próximo ao Estadio Brasfels. As turmas, desde que iniciou a faculdade tem 5 anos, desde que iniciou a faculdade até agora, todos já foram evangelizados, diretores, professores, alunos, funcionários, todos já receberam a palavra de Deus. É só agora se arrepender e crer e aceitar Jesus. Glória a Jesus. Então, irmãos, aleluia, é preciso do revestimento do poder. Eles foram separados como diáconos, mas Deus os revestiu com essas autoridades. E eles começaram a pregar. Em Atos 9, eles se acomodaram. Deus permite Saulo perseguir a igreja, aleluia. Saulo começa a perseguir a igreja em Jerusalém. Todos fogem. A Bíblia diz que menos apóstolos. O interessante é que os apóstolos não fugiram. Os apóstolos se esconderam em Jerusalém mesmo. Mas os outros membros, os diáconos, até os diáconos fugiram. Fugiram de Jerusalém. Pelas cidades ao redor, adjacentes. E a Bíblia diz que Estevão não fugiu também. Estevão ainda insistiu em pregar para os fariseus. Ele prega uma mensagem tremenda. Aleluia. Como que o Espírito Santo se apóstolou com sabedoria em Estevão ali em Atos 7? Que mensagem que o Estevão, um diácono, prega. Um diácono, irmão. Que mensagem que ele pregou ali em Atos 7? Mas mesmo assim, os fariseus se revoltaram contra ele. Não receberam a palavra. Que nem sempre o pregador está pregando, nem todos recebem a palavra, irmão. Aqueles fariseus não receberam a palavra. E Saulo, eu disse que Saulo estava lá, observando também. Inclusive segurou as vestes que iam apedrejar Estevão. Glória a Deus. Ele não apedrejou, mas ele apoiou. Ele estava ali auxiliando aquela execução. E ali Estevão foi apedrejado, mas foi recebido por Jesus na glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele disse que o rosto dele se tornou com o rosto de anjo. E antes dele cair morto, ele disse, Senhor, não acusa esses homens. Não condena esses homens por esse pecado. Não condena. Não nos impute a esse pecado. Porque ele viu a glória. Ele falou, estou indo para o céu. É maravilhoso. Eu quero saber se esses homens apedrejados. Perdoa eles, Jesus. Perdoa esses homens aí. Estou indo para a glória. Aleluia. Glória a Jesus. Mas Filipe ainda viveu, irmãos. E é por isso que Filipe, fugindo de Jerusalém, ele foi para a cidade de Samaria. Que era uma cidade estrangeira. Os samaritanos eram uma mistura de assírio com israelita. E eles não eram judeus puros. Era uma mistura. Eles criam em Abraão. Eles reivindicavam a paternidade de Abraão, de Isaac e de Jacó. Reivindicavam que ia ver o Deus deles também. Mas, por outro lado, eles tinham seus ídolos, as suas idolatrias. Eles queriam servir a Deus em cima do muro. E a metade servia a Deus, a outra metade servia a idolatria, os ídolos. E eram pessoas perdidas. Lá, a Bíblia diz que havia prostituição, havia idolatria, havia imoralidade, haviam pessoas paralíticas, enfermas, leprosas, pessoas vivendo uma vida totalmente desgraçada. E os ídolos. E o príncipe santo impulsaram o Felipe para lá. Filipe vai. A Bíblia diz que desceu Filipe para a cidade de Samaria. E ele chegou lá. Ele não pregou prosperidade. Ele não pregou... Aleluia! Porta de emprego, casamento, nada disso. Ele pregava Cristo. Cristo, a palavra Cristo No grego é ungido, o Messias O escolhido, ele pregava Cristo, o salvador Do mundo, Cristo Ele pregava Cristo Ele obedecia, irmãos, o que Jesus havia ordenado Em Marcos, capítulo 16 Aleluia A partir do versículo 15 Olha só a ordem para Jesus Após haver recitado para os discípulos Em primeira instância, mas agora para todos nós Porque em Marcos 13, versículo 31 está escrito Passará os céus e a terra Mas as minhas palavras não passarão Então é para nós hoje também A Bíblia é para nós hoje também Essa ordem é para nós, Jesus falou assim Após haver recitado E disse-lhes, ide por todo mundo Pregai o Evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo, mas quem não crer Será condenado Primeira coisa, primeiro objetivo Salvação de alma Mas é só salvação de alma, igreja? É só salvação de alma, pastor? É só salvação de alma, pregador? É só salvação de alma? Glória a Jesus Versículo 17 É estes sinais E aí E aí Obrigado.